Muito bem, meus amigos, muito boa tarde a todos, iniciando mais um programa Entrevidas aqui pela Rádio Mundial, comigo Marcelo Cotrim, e abro o programa aqui ao vivo dos estúdios da Rádio Mundial na Avenida Paulista, quem quiser acompanhar também por vídeo, estou em transmissão ao vivo, via live do Facebook, é só entrar na minha página pública, facebook.com barra Marcelo Cotrim, estou com vocês já, tem um pessoal já me acompanhando aqui, como eu estava brincando aqui nessa grande sala de aula virtual, então vamos nos acomodando aí, e o legal aqui do Facebook é que você pode fazer perguntas, comentários, interagir em relação a cada momento do programa, então é bem bacana, quem quiser participar, corre lá no Facebook, e o bom é que também dá para acompanhar pelo celular, de qualquer jeito, de qualquer lugar, então vamos lá, aqui pela Rádio Mundial, pelo sinal de rádio FM e AM, 95,7 FM e 660 AM, e também pelo site da Rádio Mundial, estão sendo transmitidas as imagens do estúdio, e especialmente pelo live do Facebook, onde você pode interagir comigo. E abri o programa de hoje com a canção Coração Tranquilo, uma composição de Walter Franco, da década de 70, mas numa versão recente da banda Pato Foo, né, e a letra é tão curtinha, mas diz tanto para a gente, que eu trouxe para inspirar o tema do programa Entre Vidas de agora, diz assim a letra da música, tudo é uma questão, acho que você já decorou, né, se você já não conhecia a música, já decorou, tudo é uma questão de manter. Três pontos, três, eu vou tratar essa canção me ajudando a passar para vocês três pontos, três posturas de vida para o sucesso, a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. A mente quieta representa a ausência do julgamento, a ausência do julgamento, porque o julgamento, para você compreender, é o preconceito. Quando você julga sua vida, entenda que o preconceito de que eu falo não é o preconceito necessariamente sobre uma outra pessoa, mas o preconceito sobre a sua própria vida. O preconceito que você tem, por exemplo, de que as coisas não são fáceis para você, isso é um preconceito, sabia? Você tem um trauma, esse trauma gera na tua vida um preconceito. Ou, por exemplo, o preconceito de que você não é merecedor da felicidade, de que você não é merecedor do amor verdadeiro, de uma grande realização amorosa. Você percebe que o não merecimento gera preconceitos. E a mente quieta significa saber observar, saber contemplar a vida, sem colocar sempre o teu modo de pensar antecipadamente. Quando você olha a vida de modo antecipado, na verdade você está projetando o passado no futuro, no presente e futuro. E aí você tende a repetir histórias, você tende a se tornar karmicamente repetitivo, porque você está pegando o modelo do que já vivenciou e está reprisando. Você não se dá o direito de uma coisa chamada ineditismo, a capacidade de ser inédito na vida. Isso é questão de liderança, é postura de líder na vida. Ser inédito é improvisar, é se arriscar, é ser verdadeiro no momento presente. E por isso mesmo, você se torna uma pessoa que ninguém consegue aprisionar, porque ninguém sabe qual é a tua próxima reação, já que a tua reação é verdadeira e você lida com a realidade do presente. Você não é aquela pessoa previsível, porque é uma pessoa traumatizada, marcada pelo passado. Percebe? Então quando você tem essa primeira postura, que eu considero aqui três pontos chaves para o sucesso profissional, financeiro, amoroso, familiar, espiritual, social, em todos os sentidos da vida. O sucesso é fruto de muita coisa, mas eu estou sintetizando em três posturas fundamentais para que você exerça isso na tua vida. Então, primeira postura é a postura, como eu disse, da mente quieta, da mente que não se desgasta preconceituando pessoas e situações. A mente que realmente se permite olhar a vida com surpresa. Eu posso olhar a mesma pessoa hoje, uma outra pessoa que eu conheço, um amigo, sei lá, sua mulher, seu marido, seu filho, mas eu não preciso preconceituar, eu não preciso julgar. Se eu olhar a pessoa dando a ela a chance de ser melhor, eu consigo extrair dela o melhor dela, percebe? Porque eu estou colocando uma energia estimulando energeticamente a melhor postura possível. Agora, se eu coloco, lógico, um olhar, uma energia de que a pessoa irá ser repetitiva, de que ela irá necessariamente recair nas velhas posturas viciosas, nas condutas viciosas do passado, eu mesmo acabo sendo um obsessor daquela pessoa. Ou seja, o teu preconceito, tanto, ele vai acabar gerando em você um fechar portas, você vai fechar a porta para o novo, inclusive o novo, quando eu digo, é uma nova maneira de olhar as mesmas pessoas, o novo não é só entrar na tua vida novas pessoas, o novo trabalho, também, também, claro que isso é muito especialmente, mas você também tem a chance de olhar pessoas que você conhece, por exemplo, familiares com quem você queira, ainda, obviamente, você quer conviver, você tem amor, mas tem um relacionamento muito difícil. É possível transmutar. É possível transmutar. Mas essa transmutação exige de você uma postura, digamos, no bom sentido da palavra, mais inocente. Então, essa inocência significa não projetar meus preconceitos, não projetar os meus traumas, não projetar nas pessoas as minhas ideias preconcebidas. E por que uma pessoa, ela assume tantas ideias preconcebidas? Porque você assume ideias preconcebidas quando você adota uma postura na vida medrosa, você tem medo, medo dos outros, então você quer controlar, você quer ter controle sobre a vida, você quer ter controle sobre os outros, sobre o presente e futuro. E essa necessidade de controle gera em você a necessidade de colocar rótulo em cada ser humano, entende? Em cada situação, em cada pessoa. E esses rótulos te prejudicam. Porque, como eu disse, você pode ter oportunidades, você pode extrair das pessoas algo novo, que você nunca antes enxergou nelas, se você estiver aberto pra isso. Segunda postura. Então, essa é a primeira, né? Segunda postura, por sucesso muito importante, que é essa música simples de Walter Franco, nos chama a atenção. Hoje, com a banda Patufu, que diz assim, a espinha ereta. O que é a espinha ereta? Eu diria pra você que isso é uma questão de amor próprio, auto-respeito, dignidade pessoal. Então, a espinha ereta é uma postura na vida. Onde? Eu venho falando isso de várias maneiras pra ver se você absorve, né? E se coloca na vida de maneira saudável pra consigo mesmo. Espinha ereta significa eu não sou vulnerável, eu não sou manipulável, eu não vou viver de acordo com o que as pessoas determinam pra mim. Se querem, num dado momento, me colocar pra cima, então eu fico feliz. Se querem me colocar pra baixo, então eu fico mal. Não, eu não sou assim, eu não sou vulnerável. Eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu possuo como ser humano, eu sei quais são meus dons, meus talentos, eu não preciso me submeter nem mesmo ao elogio e nem à crítica. Eu não preciso me submeter a nada. Então, o que vier de bom é lucro, mas eu não sou dependente do externo. Então, a espinha ereta significa literalmente uma postura diante da vida de auto-respeito, de auto, né, de elevação da sua dignidade pessoal. A palavra dignidade significa, é um sinônimo de merecimento pessoal. Então, ser digno é ser merecedor. A hora que eu atuo com dignidade, eu atuo com merecimento. Então, a espinha ereta, gente, entenda, de maneira nenhuma, em nenhum momento significa arrogância. Em nenhum momento significa você também ser orgulhoso. Não é isso, não. É preciso ser flexível, é preciso ser resiliente, é preciso se flexibilizar quando a vida pede flexibilidade pra mudanças, é preciso assumir erros, é preciso, como eu costumo dizer, inclusive assumir os fracassos, porque é questão de liderança. O grande líder assume seus fracassos, né, porque é só assim que você consegue perceber o quanto você está, por exemplo, tentando atropelar outras pessoas, o quanto você pode estar sendo uma pessoa, um chefe autoritário e não um líder verdadeiro, um grande exemplo, né. Aí você fala, não, imagina, chefes autoritários não existem mais. existem, sim, são pessoas que podem não falar grosso, não falar duro, mas são pessoas que agem duramente quando desconsideram o sentimento dos outros, quando desconsideram o ser humano, quando desrespeitam os outros, que também estão ali contribuindo de alguma maneira, seja na relação pessoal, seja na relação profissional, em qualquer âmbito da vida. Então, na realidade, cada vez que você desrespeita, né, a si mesmo, você dá permissão, né, como se diz no popular, você passa recibo para as pessoas que querem te desrespeitar. É tua escolha, é teu livre-arbítrio e eu aconselho a rever essa postura. E aí, vê, chegamos na terceira, a terceira postura bem bacana para você que quer ter sucesso verdadeiro na vida. E essa terceira postura é o coração tranquilo. É a postura de vida onde eu acalmo o meu centro, o centro coração. A gente sempre usa o termo coração para falar do centro de tudo, né? O coração nosso, o sentir, é o grande termômetro do que está, do que nós estamos fazendo de certo e de errado na vida. Não podemos nos basear nas experiências dos outros, mas podemos nos basear naquilo que estamos sentindo. E o nosso coração diz quando a nossa forma de conduzir a vida é pura, é verdadeira, ou não. Ou você está se vendendo, ou você está se vendendo e como eu digo, infelizmente, né? Não interessa nem se vender por muito, quanto mais se vender por muito pouco. E as pessoas se vendem? Se vendem por ilusões, né? Porque não sabem construir a própria história e fazer com que os seus sonhos se concretizem. Não confia em si mesmo, então prefere confiar na facilidade do caminho aberto pela ilusão de uma outra pessoa. Então é dessa maneira você acaba se deixando conduzir tanto tempo na vida pela ilusão, depois vai acordar, né? Isso vale pra relacionamentos, isso vale pra trabalho, isso vale pra uma série de coisas na vida, né? Então presta muita atenção. Coração tranquilo é o coração que não teme, é o coração que está aberto pro amor, pro amor à vida, né? Ou seja, o coração tranquilo é aquele coração de quem se ama verdadeiramente. O amor próprio é chave dessa tranquilidade. porque o que que tira a tranquilidade da gente, pra você entender melhor, o que tira a tranquilidade da gente é você ter uma postura de medo, o medo, o medo causa uma inquietude. O medo deixa você angustiado, ansioso, inquieto. Então a inquietude é o grande sinal, né? De que você está agindo contra a sua essência. O seu coração é a sua essência. Cada vez que você age contra a sua essência, cada vez que você age contra o seu coração, você está racionalizando a vida de acordo com modelos externos, com interesses externos, né? Com, acima de tudo, infelizmente, você está agindo por medo. Então o teu medo faz com que você baixe demais a cabeça, se dobre demais e acabe sendo pisado e acabe sendo usado e acabe sendo trampolim pro salto que os outros querem dar nas tuas costas. Então eu acho muito importante você ter essas três posturas e muito especialmente essa terceira postura o coração tranquilo, né? Estou utilizando aqui a inspiração da música, né? De hoje, que abriu o programa Entrevidas e a postura do coração tranquilo significa, portanto, eu estou bem, eu estou independente, eu sou independente, eu sou emocionalmente independente porque eu possuo amor à vida, porque eu possuo amor próprio. Eu não dependo de que alguém me mostre que um dia eu serei feliz, né? Ou seja, a felicidade, né? ela pode ser até orientada, ajudada, mas nós temos que encontrar o nosso próprio sonho, a nossa própria missão. Nós podemos até ter alguém que fala, olha, pera lá, como eu estou fazendo com você agora, pera lá, observa se você está se respeitando ou não, mas se alguém disser pra você, vai por esse caminho, porque aqui é a felicidade, exatamente por esse caminho, se alguém definir pra você qual é o teu caminho profissional, ou quem é a pessoa bacana pra você conviver, isso tudo é manipulação, é indução, isso tudo leva certamente ao medo, à inquietude, aliás, parte do medo, parte da inquietude, e você se vê mais cedo ou mais tarde anulado na vida, né? Eu acho que não é o objetivo de ninguém que está ouvindo meu programa agora, pelo contrário, o objetivo de vocês é se respeitarem. Bom, estou lendo aqui o pessoal interagindo comigo no live do Facebook, aqui, muita gente bacana aqui, a Débora, por exemplo, gratidão por compartilhar sua sabedoria, Débora Arcini, seu programa é maravilhoso, inspirador, até o horário tem sinergia, porque você alimenta a minha alma no horário que seria pra pro almoço, abraços fraternos, legal, bacana. Fernanda Silva aqui, um abraço, José Nassif, tranquilo, tranquilo aí, tá todo mundo tranquilo? Olha lá, Gabriela Soleira, ou Solera, né, programa show de hoje, o Ivo, verdade, concordando, bacana gente, é isso aí, Silênia agradecendo, então turma, essas três posturas levam ao sucesso, lembrando, o que é o sucesso? Eu gosto da raiz da palavra, a raiz da palavra nos ensina muito, sucesso vem de suceder, do verbo suceder, ou seja, ter sucesso na vida significa ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa que busca fazer um instante suceder o outro, ou seja, sucesso na vida não é um patamar de fama, não confunda sucesso com fama, né, a pessoa pode ter fama e não ter sucesso, sabia? Porque na verdade a fama pode ser algo que está dentro de uma imagem, de uma máscara que a pessoa criou, que não está fazendo ela crescer de verdade, então a pessoa pode estar há muito tempo até ganhando muito dinheiro, né, possuindo aí uma imagem pública de fama, de sendo aplaudida pelo trabalho que realiza, e aí, a questão é, ela se sente feliz? Ela está crescendo com isso? Ela está contribuindo com o mundo, com a sociedade, com a humanidade? Ela está se sentindo útil de verdade? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, porque muitas pessoas, como eu disse, não sabem o que é o verdadeiro sucesso, às vezes uma pessoa que ainda não tem dinheiro, ainda não tem fama, tem um sucesso muito superior àquela pessoa que já tem o dinheiro e a fama, então, não que o dinheiro e a fama não sejam interessantes, mas que venham como fruto natural, que não sejam buscados por você como se fosse um troféu para a tua autoestima, aí você está se iludindo, aí você se ilude, se você buscar dinheiro, fama, como fruto, melhor dizendo, corrigindo, como troféu, você se engana, mas como fruto, naturalmente vem, e vem em boa hora, vem para agregar, para trazer poder, e poder também ajuda a você a exercer tua missão, então, não há nenhum problema em você ter poder, muito pelo contrário, certo? Bom, povo, quero convidar vocês aqui, espero que estejam curtindo, estejam ajudando vocês aqui, a todas as atividades aqui, aliás, todo o tema desenvolvido, eu quero falar agora das atividades, né, do que eu vou desenvolver, tem muita novidade bacana, muita coisa bacana, nesses três meses agora, até o final do ano, a começar por hoje à tarde, hoje, né, às 16 horas, eu, Marcelo Cotrim, vou desenvolver uma palestra online, né, com taxinha simbólica, bem pequena, pra todo mundo poder participar, uma palestra onde eu quero falar sobre os ensinamentos ocultos de São Francisco de Assis, então, na verdade, muita gente não sabe, essa semana foi, dia 4 de outubro, foi dia de São Francisco, fiz um programa especial falando sobre ele, e muita gente não sabe o quanto ele foi revolucionário, o quanto ele enfrentou o sistema da época, religioso, o quanto ele bateu de frente mesmo, numa coragem imensa, num período de muito perigo, de arriscou a própria vida, e o que ele deixou de legado foi extraordinário, porque Francisco realmente procurou resgatar a verdadeira filosofia de Jesus Cristo, do cristianismo, de uma maneira que estava perdida por todas as distorções da igreja, né, então, na verdade, eu quero ensinar a você, por exemplo, algumas posturas dele, e alguns ensinamentos dele, especialmente contidos no Cântico das Criaturas, que é um texto muito lindo, muito simples, mas muito bonito, e repleto de leis de prosperidade, e que foi um texto escrito por ele, mais de 800 anos atrás. A oração de São Francisco, incrivelmente, não é dele, não foi proferida por ele, mas também vou falar dela, ressignificando essa oração, que do modo que ela é entendida, é muito primário, mas do modo que você pode entendê-la, você pode compreender ali, o lado oculto, o lado da prosperidade, das leis da prosperidade, então, uma hora e meia de palestra, hoje, às 16 horas, das 16 às 17h30, uma hora de apresentação, meia hora interagindo com vocês, via chat, com perguntas, eu vou responder perguntas, então, vai ser bem legal, webinário, palestra online, comigo, Marcelo Cotrim, hoje, à tarde, hoje, dia 7 de outubro, às 16 horas, e se alguém não puder esse horário, mas quiser assistir a palestra, ela será gravada, e o link fica disponível, para qualquer pessoa que se inscreva, por 15 dias, então, dá para você assistir várias vezes depois, ou se não puder, ao vivo, depois assiste à noite, enfim, então, tá aí, quer participar? Entra no meu site, entrevidas.com.br, vai no link, atividades online, atividades online, no meu site, lá você se inscreve, e já recebe o link por e-mail, ok? Para estar presente, hoje à tarde, daqui a pouco, comigo, Marcelo Cotrim, na palestra sobre São Francisco, os ensinamentos, acerca da prosperidade, de São Francisco de Assis. Quero também, gente, convidar vocês, tem muita coisa linda acontecendo, olha só, para uma outra palestra, que vai acontecer, na semana que vem, dia 15, 15 agora, de outubro, sábado, após, dia 12 de outubro, é dia de nossa mãe Oxum, e mãe Oxum, ela é o aspecto, o arquétipo, do amor de Deus, eu sempre falo isso, e é também, a orixá, da prosperidade, da riqueza, do dinheiro, e eu quero explicar para você, qual é a relação, do raio rosa, do amor, pois Oxum, é equivalente ao raio rosa, da teosofia, qual é a relação, dessa energia, com a prosperidade financeira, material, mas também, vamos falar, sobre equilíbrio emocional, pois o raio rosa, também cura, muito o coração, as emoções, quero falar, abrindo portas, abrindo caminhos, na sua vida, e no final, haverá um trabalho, mediúnico, espiritual, com a equipe de mentores, que atuam, junto a Oxum, a vibração de Oxum, quer participar? A palestra especial, palestra e ritual de Oxum, vai acontecer no dia 15 de outubro, sábado à noite, às 20 horas, no espaço Entrevidas, para participar, entra no meu site, também, já está lá disponível, para você se inscrever, tem limite de vagas, eu sei que Lota, é um evento especial, que acontece anualmente, um daqueles momentos, de consagração, de relação, com a espiritualidade, de modo muito profundo, então quem quiser participar, entra no meu site, entrevidas.com.br, vai no link, atividades presenciais, e lá você consegue mais detalhes, tópicos principais, da palestra de Oxum, e lá mesmo, você se inscreve, tá bem? Dúvidas? Ligue para 011-3868-4624, 3868-4624, ok? Chegou o momento, do intervalo, Jean? Então vamos lá, chegou o momento, do intervalo, aqui da Rádio Mundial, tenho mais novidades, para vocês, coisas muito legais, inclusive uma grande palestra, gratuita, que eu vou realizar, já já eu falo mais sobre isso, após o intervalo, da Rádio Mundial. Bem amigos, de volta com o programa, Entrevidas, não é? Aqui na Rádio Mundial, diretamente dos estúdios, na Avenida Paulista, ao vivo, eu, Marcelo Cotrim, lembrando que eu também, estou com vocês, na internet agora, pela transmissão ao vivo, via live, do Facebook, quem quiser acompanhar, é só entrar agora, para o segundo bloco, do programa, em facebook.com, barra, Marcelo Cotrim, e estou aqui, acompanhando vocês, respondendo perguntas, recebendo aí, o carinho de vocês, os comentários, interagindo, a oportunidade, que hoje a internet, nos dá, de além, além até mesmo, da comunicação, pelo rádio, que já é maravilhosa. Daqui a pouco, abro também, o telefone, para perguntas, quem quiser, ouvintes aqui, da Rádio Mundial, que queiram efetuar, alguma pergunta, quero aqui, lembrar os números, do ouvinte da Rádio Mundial, temos duas linhas, o 31710221, 31710221, e o 32624490, 32624490, para quem queira, ligar daqui a pouquinho, para participar, com perguntas ao vivo, quero só, antes, convidar vocês, olha só, turma, que legal, eu vou fazer, um grande evento agora, no dia, uma grande palestra, sobre prosperidade, chamada, a arte de vencer, é uma palestra gratuita, só é necessário, efetuar a inscrição, vai ser num grande espaço, chamado, Vita Eventos, pertinho, da estação, paraíso do metrô, e vai acontecer, numa terça-feira à noite, dia 25 de outubro, a arte de vencer, comigo, Marcelo Cotrim, quero apresentar, para vocês, cinco pontos, fundamentais, a serem observados, para que você consiga, o sucesso na vida, para que você consiga, ser vitorioso na vida, em todos os campos, né, e serão duas horas de palestra, das 20 às 22 horas, e eu quero apresentar isso, para que você tenha, maior força, diante do seu, da sua missão, dos seus sonhos, dos seus objetivos, especialmente, os objetivos, na sua vida, material, profissional, financeira, ok, então, quem quiser, participar, dessa grande palestra, que vai acontecer, como eu disse para vocês, no dia 25 de outubro, comigo, Marcelo Cotrim, a arte de vencer, gente, palestra gratuita, é presente, é um presente, que eu estou oferecendo, para todos vocês, ouvintes, do meu programa, aqui, Entrevidas, na Rádio Mundial, só é necessário, só é necessário, a sua inscrição, há um controle, né, de vagas, logicamente, para receber, muito bem, todos vocês, nesta data, então, quem quiser participar, entra lá no meu site, agora mesmo, garanta, porque vai lotar rápido, comecei a avisar, essa semana, grande parte das vagas, já foram preenchidas, ainda temos vagas, mas grande parte, já foi preenchida, então, quem quiser participar, entre no meu site, entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai no link, atividades presenciais, e lá você vai ver a palestra, que vai acontecer, no dia 25 do 10, gratuita, palestra, que só exige a sua inscrição, a arte de vencer, ok? Então, é legal, né? Você tem várias coisas bacanas, bonitas acontecendo, todas enriquecem muito a gente, quero também convidar você, gente, para o curso, que vai acontecer, a partir do dia, agora, 1º de novembro, projeto 2017, é um curso de prosperidade, é um curso de reciclagem de vida, que visa ensinar você, a colocar a tua vida, como um projeto, para que você seja, né? O seu grande projeto de vida, a maioria das pessoas, não sabe fazer isso, a maioria das pessoas, se perde, na realidade, muitas vezes, se perde, colocando expectativa, no externo, e não percebe que você tem em você, talento, criatividade, inspiração, você tem todas as ferramentas, mas não se conhece suficientemente, então eu proponho a vocês aqui, o autoconhecimento, né? E eu vou ensinar nesse curso, os 10 passos da prosperidade, você vai aprender a desenvolver a sua resiliência, que é a sua capacidade de, mesmo quando a vida vem dura, né? E te derruba, é se reerguer, é se levantar, é reconstrução de vida, tá? E esse curso vai ser fantástico nesse sentido, quando eu trabalho o curso de prosperidade e reciclagem de vida, nessa fase do final do ano, é muito legal, porque eu acrescento muita coisa, pra que as pessoas tenham, aproveitem essa energia de mudança, de virada de ano, especialmente agora, estamos já no ano novo, da primavera, né? Como eu venho falando aqui, já é ano novo, segundo a natureza, e a sensação de recomeço vem muito forte, mas é preciso aproveitar essa energia, pra que ela não se disperse, pra que ela não se perca, ok? Então, pra que você, que quer fazer um trabalho, um curso, que tá enriquecido, né? Ele tá com seis etapas agora, eu acrescentei quatro aulas ao modelo que eu tinha de curso, com técnicas novas, com mais exercícios de reprogramação mental, de visualização criativa, de trabalho com as bioenergias, tá muito bacana, turma. Quem quiser participar do curso, garanta sua vaga, ele vai começar dia 1º de novembro, às terças-feiras à noite, no Espaço Entrevidas, tá bom? Pra participar, saber valor de mensalidade, né? São seis meses de curso, aulas semanais, toda terça à noite, ligue lá, no Espaço Entrevidas, ou entra no site. Pelo site, é o entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai no link atividades presenciais, lá tem principais tópicos, é esse curso que eu foco em tudo, tá? Saúde, amor, trabalho, saúde, dinheiro, vida social, espiritualidade, são vários setores da vida, e você vai aprender todas as leis da prosperidade, como a lei do merecimento, a lei da atração, a lei do perdão, a lei da entrega, a lei da gratidão, as cinco grandes leis da prosperidade, é um curso muito rico, muito completo, transformador de verdade, tá? Quer participar? Vai no site, entrevidas.com.br, no link atividades presenciais, dúvidas, ligue para 011-3868-4624, 3868-4624. E quero também convidar vocês, turma, quero lembrar que hoje à tarde, às 16 horas, estarei com vocês para uma palestra via internet, palestra online, webinário, ensinando os ensinamentos ocultos de São Francisco de Assis. É muito bacana, turma, conhecer a profundidade e a beleza do que São Francisco nos deixou como legado, a maioria das pessoas não conhece, porque a imagem que se passa dele, de quem fez voto de pobreza, de quem gostava da pobreza, de uma pessoa passiva, amorosa, mas passiva, não é assim não. Era um cara revolucionário, enfrentou o sistema, enfrentou a religião, do começo ao fim da vida, e ele deixou ensinamentos muito bonitos, através especialmente de uma canção que ele escreveu, chamada Cântico das Criaturas. E eu quero mostrar o lado metafísico, hoje à tarde, na palestra online dos ensinamentos de São Francisco de Assis. Além disso, quero lembrar vocês que também quero mostrar, ressignificar a oração de São Francisco, que não é dele, originalmente. Não é. A oração de São Francisco tem cento e poucos anos só. Na verdade, ele não proferiu aquelas palavras, mas se nós olharmos a oração de São Francisco numa visão ocultistas, ocultista, você encontra ali leis da prosperidade também, muito interessantes. Então, não deixa de fazer parte da egrégora dele, mas vamos entender de maneira correta. Se quiser participar, taxinha é bem barata mesmo, simbólica, e você vai ter um conteúdo muito bonito, muito rico aí. É só você entrar no site entrevidas.com.br no link atividades presenciais. E lá mesmo você se inscreve, garante seu link, que vai estar disponível por 15 dias, né? Se você preferir, ligue para 011-3868-4624, 3868-4624, tá? Enquanto aqui aguardo também, já já eu atendo o telefone, só quero lembrar vocês também, gente, que no dia 25 agora, aliás, corrigindo, dia 15 de outubro, também tem o palestra de Nossa Mãe Oxum. São duas semanas bem importantes na espiritualidade. dessa semana, por São Francisco. Semana que vem, a vibração do amor e da riqueza, da prosperidade de Oxum. A nossa palestra de ritual lá no espaço Entrevidas, de Oxum, acontece no sábado seguinte, dia 15 de outubro. E tá tudo no site já. Entra lá para você conhecer essa e outras atividades. Entrevidas.com.br. Vamos conversar com quem tá aguardando o telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala? Boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Bom, não tá dando pra ouvir, né? Então, tem que cortar aqui a ligação. Gente, olha só. Então, o que eu falava aqui com vocês no início do programa? Existem três grandes posturas, né? Que eu aproveitei essa canção que vocês ouviram agora no início, também do segundo bloco do programa, chamada Coração Tranquilo, composição de Walter Franco, né? E numa versão de Pato Fu, da banda Pato Fu. Essa canção, Coração Tranquilo, trouxe aqui a inspiração pra eu falar de três posturas de vida para o sucesso. Ah, eu vou retomar aqui, caso alguém tenha perdido o comecinho do primeiro bloco do programa. A mente quieta, o não julgamento. Primeiro. Segundo, a postura da espinha ereta, que a música fala, né? A letra do Walter Franco, que simboliza uma postura de dignidade pessoal, de autoconfiança, de autorrespeito, que muita gente perde no transcorrer da vida por medo de perder o amor dos outros, por medo de perder a aprovação da família, por medo de perder uma posição profissional, né? Então, eu vejo muita gente se desrespeitando, se deixando humilhar por causa disso. Sendo que uma pessoa que constantemente se deixa humilhar é uma pessoa que não é confiável para receber um poder maior na vida. O poder, gente, ele cai nas mãos de quem mostra pro mundo que o deseja, que mostra pro mundo que o quer. Eu venho falando muito isso aqui, o quanto as pessoas sentem culpadas por desejarem o poder, né? Quer dizer, o poder é necessário pra você, como eu disse agora pouco mais cedo, exercer tua missão de vida. Então, não empurre o poder da tua vida, não empurre o dinheiro da tua vida, abrace o poder, o dinheiro como parte de bênçãos mesmo, como parte de algo que é divino, né? Quando você simplesmente começa, fica naquele vício religioso, porque isso foi tudo coisa da religião, né? Colocar em você a culpa por desejar o poder, por desejar o dinheiro, né? Ah, não, é pecado. No fundo, no fundo, no fundo, mesmo que você não ache um pecado, hoje, racionalmente, emocionalmente, você ainda sente isso. Porque ainda há uma culpa de ganhar muito dinheiro em meio a familiares que não ganham, em pessoas que não estão conseguindo o que você conseguiu. Mas tem o teu mérito, a tua energia, você não tem que necessariamente puxar todo mundo junto, gente. Às vezes você não aguenta isso. Dar uma oportunidade, eventualmente, se você quiser, se você acha que vale a pena, bacana, mas não por sentimento de obrigação. Porque se você fica no sentimento de obrigação, esse sentimento é o sentimento de dívida. E o sentimento de dívida faz você perder energia de prosperidade. E essa energia acaba indo para a mão das outras pessoas. Os outros prosperam e você não. Ok? Então é isso que eu procuro orientar você agora. O sentimento é o que conta. Não é só o comportamento. O comportamento é importante, mas o sentimento é o princípio básico dentro da lei da atração. Vamos lá conversar com quem está no telefone? Acho que agora vai dar para escutar direitinho. Alô, boa tarde. Alô? Pois não? Oi, é a Matela? Isso. Quem fala, tudo bem? Qual o seu nome? Cris. Cristiane. Isso, Cristiane. Pois não, Cris. Então, é, adoro a sua proposta, né? Agradeço. O que acontece? Eu frequento vários estados. Já frequentei o Espiritismo, um pouco de Umbano, um pouco de, enfim, o Shamanismo. E eu tenho dificuldade em realmente me encontrar e conseguir dar oportunidade. Certo. É uma casa bacana, mas eu acho que é importante, né? E assim, eu não sei exatamente por que acontece isso, né? Se é algum encontro mesmo, se é alguma coisa que eu fique realizando, sabe? Que eu até hoje não consigo se envolver. Olha, Cris, eu vejo assim, eu acho que cada época da vida, você, conforme o teu nível de maturidade espiritual e emocional também, você acaba se sentindo atraída por uma linha de pensamento, uma linha filosófica ou religiosa. Mas é natural, especialmente para espíritos que já têm, almas que já têm um grau de evolução, de consciência maior, acredito que seja o seu caso, você nota que aquilo não supre para você. Porque aquilo tem padrões que são antiquados ou são padrões que você nota que não trazem um crescimento verdadeiro. Não é verdade, Cris? Sim, é verdade. Então, chega uma hora que o fato de você se sentir desgastada ali é normal, é natural, porque você não está realmente se sentindo crescendo. E qual é o sentido de se manter dentro de um grupo de trabalho espiritual, seja de umbanda, espírita, cardecista, o que for, se aquilo não está trazendo para você crescimento. Principalmente, se você, como disse, gosta do meu trabalho, você sabe o quanto eu sou esclarecedor. Você sabe o quanto eu mostro os pontos de dependência e muletas que devem ser abandonadas. Não é verdade, Cris? Sim, sim. Dogmas, né? Pois é. Então, chega uma hora que você quer algo que realmente te faça crescer. Então, eu não vejo isso. acho que ninguém tem a obrigação de estar associado a alguma linha religiosa ou a alguma igreja ou alguma... Não tem isso. O centro. Eu acho que você tem que buscar o que te acrescenta. Eu, por exemplo, lá no Entrevidas, eu tenho um trabalho, acho que você já deve ter me ouvido falar, que é um curso de desenvolvimento espiritual paranormal que é totalmente independente de religiões. É um curso que eu chamo de visão universalista. Entende? Então, se você quiser participar, conhecer, fazer esse curso, certamente você vai se desenvolver para quê? Para o teu desenvolvimento pessoal, quer dizer, não para um sentido de ter que depois ter a obrigação de trabalhar dentro de um centro. Como eu sempre digo, é uma opção? Ok, eu também coordeno um trabalho de um centro que é o Caminho dos Essenos, aliás, funciona hoje, toda sexta-feira, à noite, um trabalho lindo, ajuda muita gente, mas não é necessário para você ficar em equilíbrio, para você ficar bem. Você quer estudar? Quer crescer? Eu te aconselho a vir nesse curso. Vai começar agora espiritualidade metafísica. Vai ter uma turma agora, vai ter uma palestra gratuita, vai ter uma palestra gratuita em dia 12 de novembro, estou olhando aqui o horário direitinho, o dia horário, é um sábado, de manhã, das 10h ao meio-dia, e na sequência, depois vai ter um curso completo, a partir do dia 19 do 11, de espiritualidade metafísica nível 1. Se você quiser vir para a palestra, pelo menos conhecer pessoalmente, vai ser um prazer e aí eu posso te orientar melhor, tá bom? Que bom, eu vou sim, com certeza. Bacana, Cris. Tá bom, muito obrigada. Imagina, grande abraço, viu? Um abraço, tá bom. Ok, legal, turma. Então, olha, fica aqui o convite, deixa eu reforçar o convite aqui para todos vocês. Dia 12 de novembro, cai no sábado, de manhã, é um horário alternativo que eu faço cursos também, então é bem bacana para quem durante a semana não pode fazer curso à noite, trabalha até tarde, enfim, estuda à noite. Então, dia 12 de novembro é um outro evento gratuito com vagas limitadas, hein? Então, porque eu tenho esse evento, eventos assim lotam rapidamente e quem quiser participar, conhecer uma espiritualidade com visão de nova era, universalista, né? O que é essa visão de nova era? É você vai estudar, eu quero falar sobre o poder da mediunidade, o poder paranormal, mas de uma maneira democrática. Todos nós somos médios, todos nós somos paranormais e eu quero que vocês sintam isso na prática, como o equilíbrio bioenergético gera para você, né? O equilíbrio emocional gera para você o controle maior da tua vida, saber dominar as energias, por exemplo, para não se deixar envolver pela obsessão das outras pessoas, para poder manter o teu ambiente de casa, protegido, limpo energeticamente, enfim, isso envolve uma série de coisas, o que eu chamo de inteligência espiritual. Então, quer aprender mais sobre inteligência espiritual? Evento gratuito, palestra gratuita, só é necessário se inscrever para garantir tua vaga, ok? Para quem quiser, quem quiser se inscrever, entra lá no meu site, entrevidas.com.br, vai no link palestras presenciais, eventos, aliás, atividades presenciais, e você vai ver a palestra inteligência espiritual, né? Vai acontecer 12 de novembro, sábado de manhã, às 10 horas. E na sequência, na semana seguinte, no dia 19 de novembro, começa a primeira aula do curso completo de metafísica e espiritualidade, nível 1. Quem quiser aprender a desenvolver a mediunidade, a paranormalidade, conhecer, enfim, as várias, as religiões importantes aqui no Brasil, mas numa visão de questionamento, numa visão de pegar aquilo que é bom de verdade e jogar fora o que não serve. Então, eu vou estudar, eu vou esclarecer tudo para vocês sobre candomblé, umbanda, mesa branca, kardecismo, cristianismo, você vai entender sobre tudo isso, mas vai aprender como é o mundo astral de verdade, sem nenhuma máscara religiosa. Então, você vai aprender a desenvolver teus canais, teus chakras, viagem astral, incorporação consciente, contato com o seu mentor espiritual, tudo nesse curso de espiritualidade e metafísica que vai começar no dia 19 de novembro, tá bom? Então, fica aí o convite para todos vocês. Eu sempre fiz isso, aliando o lado da espiritualidade com o lado da prosperidade. Esses dois pontos são extremamente importantes e complementares, né? Então, a partir do momento que você adota uma postura de equilíbrio entre o mental, emocional, de um lado, que eu chamo de prosperidade e o espiritual, né? É a inteligência emocional associada à inteligência espiritual. Não adianta só ter inteligência emocional, mas não dominar tua própria mediunidade. Por quê, gente? Porque nós somos sensíveis a captar padrões de pensamento de outras pessoas telepaticamente, por exemplo. Você não tem ideia da quantidade de ondas mentais que chegam até você. Você não tem ideia da quantidade de energia que as pessoas jogam sobre você e que às vezes você até sente, né? Como dor de cabeça quando é uma energia negativa. Sabe alguém que quer mandar em você? Quer interferir no seu modo de pensar? Quer tentar induzir tua vontade? Ela joga energia sobre a tua mente e isso é sentido nitidamente nos nossos chakras. Vem dor de cabeça, inquietação, angústia, uma sensação de literalmente estar sendo oprimido porque você está sendo oprimido. Então, a opressão ela não se dá só com as pessoas que estão na nossa frente. A opressão ela acontece também à distância do ponto de vista energético e espiritual. Por isso que é tão importante o cuidado com a autodefesa energética e espiritual, o cuidado com o equilíbrio, com a purificação energética diariamente. Tua vida muda quando você toma esses cuidados, viu? Então fica aí o convite para vocês. Tem outro evento aí, né? gratuito sobre espiritualidade um pouquinho mais para frente agora em novembro que é uma palestra sobre inteligência espiritual que vai acontecer no dia 12 de novembro, sábado de manhã às 10 horas e na outra semana dia 19 do 11 acontece o curso. Bom, deixa eu aqui fazer o convite para vocês sobre hoje, turma. Hoje à tarde, 16 horas, quer aprender mais sobre prosperidade numa visão filosófica profunda que a partir dos ensinamentos e dos exemplos de vida de São Francisco de Assis, eu quero ensinar para você quem foi de fato São Francisco uma palestra hoje online, webinário, uma hora e meia de atividade às 16 horas, vai das 16 até 17 horas a minha apresentação e depois mais meia hora de interação via chat, onde você pode fazer perguntas, comentários, a gente vai interagir, ok? Então quem quiser participar é uma taxinha simbólica, é só entrar no meu site agora mesmo, entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, lá você se inscreve, recebe o link para poder participar. Se alguém tiver problema com a internet, sinal de internet, perdeu uma parte, perdeu o horário, ou vai trabalhar e não vai poder assistir, mas quer assistir, o link, de qualquer maneira, para quem se inscrever até o momento da palestra, o link fica disponível por 15 dias para você assistir. Assim que a palestra acontecer, não tem mais como comprar essa atividade. Então tem que comprar antes, tá bom? Mesmo que você queira assistir depois, tem que comprar até o horário, até antes das 16 horas para poder garantir o teu direito a assistir a palestra que inicia às 16 horas pelo webinário, via online, tá bom? E quero também convidar vocês, gente, para a grande palestra gratuita de prosperidade, que é um presente que eu estou doando aqui para vocês, que vai ser um dia de festa, uma noite de festa, na verdade, numa terça-feira à noite, dia 25 de outubro. A arte de vencer, a arte de vencer. São cinco tópicos, onde eu vou falar sobre a maneira de conduzir tua vida para que você seja realmente feliz e vitorioso. Entra no site para poder se inscrever, precisa de inscrição, tá bem? Entrevidas.com.br no link atividades presenciais. Dúvidas? Ligue 011-3868-4624. 3868-4624. Bom, gente, tempo boa, espero ter acrescentado aí com insights para todos vocês. Quem quiser assistir, né, pelo live, novamente, vai lá depois no Facebook, ou quiser ouvir novamente o programa, o link também do programa completo será publicado, o programa será publicado no meu canal Marcelo Coutinho, no YouTube, e o link também na linha do tempo do Facebook, facebook.com.br Marcelo Coutinho. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos vocês e até amanhã às 22 horas aqui na Mundial.